E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais uma dica, hein? Paz de seguro! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, essa dica é sobre as vendas, hein? Vamos lá? Então, fiz uma venda pra um cliente aqui, deu o valor de R$16,00. Fiz o processo, passei o cartão, né? Aí eu pergunto pra ele, você quer que vinha pro seu celular? Aí ele fala não. Aí você cancela, volta a tela normal pra você tá fazendo a próxima venda, né? Aí o cliente, não, não, eu quero que vinha assim. Aí empurra. E agora? Você já sai da tela. Aí você pode tá entrando aqui, ó. Em cima do lado esquerdo tem esses três risquinhos. Vamos lá? Relatório. Vai lembrar do valor de R$16,00? Se você vem aqui, ó. Que é o cliente que tá atualmente, né? No caso. Aqui então vai tá o relatório do pagamento, que foi aprovado. E você vem aqui embaixo, ó. Enviar comprovante. Então pessoal, vai aparecer essa tela aqui. E você pode enviar por e-mail da pessoa, se ela preferir mudar por e-mail. Ou você pode ir SMS. Dito o número. E manda bala. Você pode tá enviando para o cliente novamente, beleza? E aí pessoal, essa é a dica bacana, hein? Beleza? Se você gostou do vídeo, aí dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui.